Conheça a nova unidade da Gujão em Nova Souri, Bahia. Somos a maior e mais moderna granja de frangos do Brasil. São mais de 200 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para produzir 1 milhão e 600 mil frangos por mês. Nossos processos são rigorosamente monitorados para garantir total segurança alimentar. Contamos com barreiras de higienização dupla para que qualquer veículo ou pessoa que tenha acesso à granja estejam devidamente desinfectados. Para atender às rigorosas exigências de bem-estar animal, utilizamos as tecnologias mais avançadas para automatizar os galpões, controlando a intensidade da luz, temperatura, umidade e CO2 de acordo com a idade da ave. Daqui saem os frangos que chegarão na sua mesa com as marcas Gujão e Frango Fresquinho. É a Gujão investindo para continuar sendo a marca que você confia.